Como será que estão os preços na Argentina? Será que está muito caro sair para comer? Eu sou a Andréa Sergueira, viajante e psicanalista para o canal Ideia Viajante. Vem comigo! Estamos em Salta, Salta la Linda. Salta é na província de Salta. É uma cidade boêmia, muito gostosa, muito histórica. Então, é uma cidade que respira história. É uma cidade muito gostosa para passear, tem algum lugar para ver. Hoje eu estou aqui em um café. Um café é um ambiente aberto, tem a parte interna também. Mas você senta assim nessas mesinhas aqui, vê o movimento aqui da rua, tem essas árvores assim. Cada detalhe da cidade é muito charmosa, tem muito prédio histórico. Estamos aqui na rua, então, carro passando. Então, é um ambiente muito gostoso. Aqui não é dos lugares mais baratos, né? É um lugar assim já que não é dos mais baratos. Eu vou mostrar aqui os preços, né? Para o café que tem aqui. Tem lanche, tem refeição, bebidas, tragos, né? Bebidas alcoólicas também. E para vocês terem aí uma ideia, né? De valores. Vou também depois mostrar os preços nos lugares mais populares, né? Então, hoje estamos em junho de 2024. Inclusive está calor na cidade. Está um ambiente muito gostoso. Então, são dias bem quentes, noites bem frias. E vou mostrar agora os preços. Hoje a cotação do peso argentino está para cada marido? Para cada mil pesos está dando R$ 6,00. Para cada mil pesos, o que está acontecendo? São as motos opressoras passando. São as motos opressoras. Ótimo, é todo mundo agora. Então, a cotação hoje, em junho de 2024, para cada mil pesos, está valendo R$ 6,00. E os preços é tudo mil aqui, né? Tudo mil. R$ 12.000, R$ 29.000, é tudo assim, né? Pesos argentinos, né? Então, por exemplo, você vem num café como esse para comer. Vamos para as bebidas, né? Então, a gente tem aqui o que gostamos muito. O que foi o que consumimos hoje, né? Vinho tinto, né? Uma taça de vinho tinto, R$ 2.500 pesos argentinos. Na cotação de hoje, vai estar aí por volta de R$ 15,00. R$ 15,00 uma taça como essa, né? Uma taça de vinho como essa. Um vinho bom. Um vinho muito bom. Então, assim, bem saboroso. Pedimos aqui também uma cerveja. A cerveja aqui é... Cadê? Posso mostrar, Marido? Claro. Já tomamos tudo, ó. A cerveja aqui é a cerveja da cidade, a Salta. E são todas assim, ó, de litro. Então... Tem outros tamanhos, né? Tem outros tamanhos, tem outros sabores também. Mas, assim, em muitos lugares você vai encontrar a cerveja de litro. É uma cerveja muito boa, já tomamos todas dela. Rúbia, tem a rúbia negra, a roja. Então, cerveja de litro, aqui, ela tá custando... Cadê? A cerveja Salta de litro. 6 mil pesos argentinos. Isso na cotação de hoje é 30... Quanto, Marido? Meu Deus. 6 mil pesos vai dar 30 reais uma cerveja. Por isso que nós falamos que aqui não é um lugar dos mais baratos, esse que nós estamos. Então, aqui, os preços aqui já são mais inflacionados. E outra coisa, os preços da Argentina é algo que vem... Tá mudando todo dia. Então, por isso que, ó, no cardápio, você vê os valores com uma etiqueta. Porque não tem um preço fixo mais as coisas, né? Então, são coisas que mudam diariamente. Não é uma mudança, assim, tão drástica, mas, assim, pode acontecer de você ver o preço num dia e voltar na outra semana, no outro dia e tá um preço diferente. Então, por isso que vem até assim com a etiquetinha. Mais fácil de mudar. Então, a cerveja aqui de litro. 6 mil pesos por volta de 30 reais. Tem lugares com preços melhores, né? Mais baratos. Aqui, realmente, é um lugar, né? Mais elitizado, né? Então, o valor já é mais elevado mesmo. Ah, o que mais aqui? É suco de laranja. É suco de laranja, meio litro, vem uma jarrilha e meio litro. O valor de 3.200 pesos. 3.200 pesos vai dar aí por volta de... 18 reais. 18 reais, suco natural. Então, o que mais que nós comemos aqui hoje? Pegamos vinho, água, suco... Ah, é? Cadê a água? Água, água, né? A garrafinha de água de 500 ml, 2.100. É, 12 reais. 12 reais. Isso é caro, gente. Porque no mercado, no Brasil, no mercado é uma garrafinha... Não, no restaurante é 6 reais. 2 reais, 4 reais. 5 reais, dependendo do lugar, assim, até a balada, você vai pagar. No máximo, o quê? 5, 6 reais, né? Aqui a garrafinha de água, 12 reais. É caro. Pedimos aqui também empanadas, né? As empanadas que viram salta. Tem que comer as empanadas saltentas. Realmente são muito boas. A empanada está aqui, 800 pesos. 800 pesos é o quê? Uns 5 reais? 5, 5,50. 5 reais, pareceu de um salgado aí no Brasil, né? 5 reais, dependendo do lugar, obviamente. Nem que eu compro volta de 5 reais. Uma empanada é um salgadinho assim, né? Não é grande, mas é uma comida regional muito boa, assim, vale a pena. Pedimos aqui também, o que nós comemos hoje, cadê? Um lanche, o chacareiro com fritas. Chacareiro, o valor dele, 9,500 pesos. Isso na cotação vai dar? Vamos arredondar para 10 mil pesos, vão ser quase 60 reais ali. Quase 60 reais, um lanche com fritas. O chacareiro foi um lanche que foi uma grata surpresa para nós, porque estamos em dois e comemos muito bem. Sobrou, na verdade, até coloquei ele para a viagem, porque é um lanche... Está aqui, olha. Chacolinha. É até um lanchinho para mais tarde, é assim, né? É um lanche que seria o equivalente a dois lanches no Brasil. Seria equivalente a dois lanches. É um lanche muito saboroso, vem batata frita, é com carne, presunto, queijo, ovo, pão de miga. Então, são quatro pedaços grandes, assim, mais ou menos, cada pedaço. Então, é um lanche bem servido. Para duas pessoas, com fome, dá para comer e ficar super bem. Super bem de não ficar com fome. O que mais que posso mostrar aqui, Marido, de preços? Foi o vinho que nós pedimos, mas os preços estão variáveis nisso mesmo, né? Cervejas dentro desses valores aí de 6 mil pesos, que aqui está caro, como falamos, né? Tomamos a salta, mas tem aqui ela de meio litro. Cadê a outra de litro? Ela é imperial 7.500 pesos, a cerveja salta é uma cerveja local. Tem aqui também, é de litro só essas. Então, cadê? 7.500 pesos. Então, assim, preço de lugar para lugar vai variar bastante. Então, dá para comer, dá para comer bem. Dá para escolher também melhor o lugar, de acordo aí com o que vai gastar. Talvez aí fazer um planejamento também, um orçamento para não estourar. É, como dissemos, aqui é um lugar, é um lugar, não é eletizado, como falou, que eu não acredito muito nesse negócio de elite, não elite e tudo mais. Todo lugar é todo lugar, né? É um lugar que seria, no Brasil, nós falamos, ah, é um lugarzinho um pouquinho mais chiquezinho, né? É um lugar mais chiquezinho, é um lugar assim mais tradicionalista também, é... Mas uma informação importante de falar, que eu acho que é, que nós tomamos, nós tomamos uma taça de vinho, uma garrafinha de água, uma jarrinha de suco, uma cerveja, quatro empanadas e o lanche, que foi muito bom, 23 dólares e 27 centavos. 23 dólares em reais, 23 dólares hoje, que a cotação vai dar ali seus 120 reais, 120 reais? 120 reais, bebida, lanche para comer bem, um café, um ambiente aberto, um lugar assim bem gostoso, num ponto muito bom, aqui da cidade também. Então, eu vi, quantos dólares eu tomamos? 20, deixa eu ver aqui de novo, é... 20... 23 dólares e 27 centavos. 23 dólares, uma conta aí no café. 24 dólares, então esses são os valores que foi o que nós consumimos aqui, esse foi o valor que deu a nossa conta, pra vocês terem aí uma ideia de valor, né? Pra não ficar assim... é... pra ter uma ideia, ter um norte. Porém, lembrando que aqui é um lugar que não é dos mais baratos. Aguarde o próximo vídeo, onde eu vou mostrar também os valores nas penhas, né? Os restaurantes, que são os valores mais populares, né, Marinho? Sim, e uma dúvida, fiquem, vejam esses outros vídeos, porque muitas vezes vocês escutam falando, né, que, ah, não tá compensando viajar pra Argentina, as coisas tão caras e tudo mais. Nós vamos mostrar preço de combustível, o combustível tá compensando abastecer aqui? Ainda assim, mesmo com a alta dos preços na Argentina, ainda vale a pena. Nós vamos mostrar. Então, vamos mostrar como que tá aqui, nós estamos abastecendo, usando sempre a gasolina, então ainda assim, compensa, está melhor que o Brasil os preços da gasolina. Vamos mostrar também os preços mais populares, de restaurantes, feiras, outras coisas, tudo pra ter ideia de valores. E mesmo, falamos em restaurantes, nós saímos quase todas as noites, né, pra conhecer os lugares, é muito difícil algum lugar que a gente vá que, na conversão, né, fazendo conversão, que a gente gaste mais que 150 reais, 180 reais, né? Ainda assim, ainda assim, é um valor melhor do que o que gastaríamos em uma saída no Brasil, por exemplo, pra comer ou pra, é, pra curtir uma noite. Ainda assim, é, os preços ainda são melhores, né? Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo e acompanhe essa série, os próximos episódios, como eu tinha passando, pra vocês conhecerem aí, pra você ficar aí por dentro e poder se planejar melhor. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho